Estamos de volta com o Bahia no Ação, 6 horas e 41 minutos e a gente fala de futebol. Pela Série A do Brasileirão, o Bahia deu trabalho, mas acabou perdendo para o São Paulo por 1 a 0 ontem na casa do adversário. O São Paulo aproveitou o mando de campo, o apoio da torcida conseguiu levar a melhor, embora o Bahia tenha pressionado no primeiro tempo, no segundo deu mais São Paulo, tricolor paulista do que tricolor baiano e o Marcelo Lomba não conseguiu evitar a defesa. O primeiro gol, ele vai sair aos 12 minutos do segundo tempo, olha aí, passe de Pires, de Osvaldo para Pires, ele vai e leva até a área, olha aí, enxuta e aí sobra para Luiz Fabiano que marca o gol para o São Paulo. A bola sobrou para Luiz Fabiano, ele estava bem posicionado, aproveitou o rebote, definiu o placar do Moruquim, 1 a 0, olha aí de novo o lance, Osvaldo vai tocar para Pires, ele pega, leva a bola para a grande área, não, olha aí, e Luiz Fabiano é que marca o gol, tinha três zagueiros ali, é quatro ali, mas ninguém marcando o tal do Luiz Fabiano, que é o Caicai, o chamado Caicai, entrou na área, alguém encostou nele, parece que as pernas fraquejam, ele cai, tenta marcar o pênalti, inclusive ele quase foi penalizado no primeiro tempo, porque fez a mesma coisa que ele fez aqui com o Bahia de Feira, quando veio jogar pela Copa do Brasil, olha aí, marcou o gol, 1 a 0 para o São Paulo, segunda rodada do Brasileirão, o Bahia ainda não conseguiu vencer, empatou o primeiro jogo com o Santos 0 a 0 aqui, venceu, perdeu agora para o São Paulo, joga no próximo dia 6 de junho contra o Atlético Mineiro, lá na casa do adversário, é uma quarta-feira, vai ser às 8h30 da noite. Olha só, você pode rever o gol da partida no Balanço Geral, com os comentários de Raimundo Varela, a partir das 7h15 da manhã, agora são 6h43, a gente vai falar ao vivo mais uma vez com a repórter Luana Brito, ela traz informações importantes para a gente, uma informação que vem do interior do estado, bom dia Luana, que informação é essa? Isso mesmo, Jéssica, foi lá na cidade de Itororó, dois homens encapuzados invadiram a delegacia neste fim de semana e retiraram de lá oito presos, veja só, tinham dois vigias na unidade policial, um deles foi rendido e o outro que estava no banheiro ficou trancado lá dentro, né, os dois que entraram na delegacia, deixaram ele trancado, trancado, pegaram os oito presos e saíram. A suspeita é de que estes dois vigias estavam de acordo com estes outros que entravam, ou seja, eles contribuíram para a fuga e eles também vão ser investigados, isso aconteceu na cidade de Itororó e segundo a polícia, nenhum detento que fugiu da delegacia foi capturado até o momento. Os suspeitos de terem invadido a unidade policial também não foram localizados. Veja só como é que pode, os presos estão lá, oito deles tiveram fuga através de dois que entraram e que teriam tido o apoio de dois vigias da delegacia. Os outros detentos continuam presos, mas até o momento ninguém que saiu foi capturado. A gente volta a falar também do trânsito aqui na região do Dique do Itororó, veja só, já bastante movimentado, realmente Salvador voltando à sua rotina normal, muita gente aguardando ali, ó, para atravessar. Essa é uma sinaleira que os pedestres costumam reclamar muito, porque demora para fechar e as pessoas ficam aí por muitos minutos esperando que o sinal feche. Alguns até tentam ir no meio dos carros, mas é realmente uma via muito perigosa, a gente chama atenção, você que está em casa nesse momento, pessoal que mora por aqui, ó, Dique Pequeno, Brotas, todo mundo que mora nessa região e que vem para cá, evita passar fora da sinaleira, porque apesar dela demorar, isso é um transtorno realmente para o pedestre, mas é necessário por causa da via, porque é muito movimentada e se não for dessa maneira, termina provocando engarrafamentos ainda maiores do que já são normais aqui nessa região, principalmente naqueles chamados horários de pico. E com relação aos ônibus, Jéssica, agora sim estão passando lotados, as pessoas que precisam do transporte público voltam a pegar ônibus. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Pedro Moura, mostrar lá o ponto de ônibus, veja só como os ônibus já passam nesta manhã de sexta-feira, agora quase 10 para as 7 da manhã lotados, muita gente no ponto também, já pegando ônibus na segunda-feira pela manhã para ir trabalhar. E o trânsito segue tranquilo, sem pontos de retenção, mas já bastante movimentado. Motorista, você que vai sair de casa e seja defensivo, vá tranquilo para chegar bem em casa, no trabalho, para levar o seu filho na escola. Voltamos com você, Jéssica. Muito obrigada, Luana Brito. A gente vai mostrando a movimentação para você que precisa do transporte, você que vai sair de casa, você que é motorista, que vai pegar o trânsito dessa cidade, a gente mostra em diversos pontos da cidade. Fique ligadinho aqui no Bahia no Ar. São 6 horas 46 minutos, não perca a hora. E olha você que tem talento musical, vem aí mais uma edição do programa Ídolo, sucesso da Rede Record. Você que é jovem, tem entre 15 e 30 anos, pode participar dessa edição 2012. O prêmio é de 500 mil reais. As inscrições estão abertas na página do Ídolos, no portal r7.com. Acesse aí r7.com, entre na página, saiba mais informações e se inscreva para revelar o seu talento para todo o Brasil. São 6h46, olha, mãe e filho ficaram feridos. Depois que o carro em que eles estavam foi atingido por outro veículo na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador. O acidente aconteceu neste ponto da Avenida Paralela, próximo ao posto 2. Segundo testemunhas, a motorista deste carro perdeu o controle depois que foi atingida por um outro veículo. O impacto foi tão forte que o carro capotou várias vezes parando ali naquele ponto. Antes, ele subiu aqui no canteiro lateral, como a gente pode ver ali nas imagens, e acabou atingindo este poste. A motorista, Ana Cláudio de Jesus, de 34 anos, e o filho, Enzo, de apenas 6 anos, ficaram levemente feridos e foram atendidos pelas equipes do SAMU. Os agentes da Transalvador estão retirando o carro aqui da via para liberar o trânsito que está bastante congestionado aqui na Avenida Paralela. Vinícius Cunha, para o Bahia no ar. Minha gente, olha a tragédia que não podia ter acontecido. Eu me arrisco a dizer que estava usando o cinto de segurança, porque o carro capotava várias vezes, um menino de 6 anos, coitado, a criança é mais vulnerável numa situação como essa. E ali a moça. Os motoristas que passavam pelo local no momento do acidente é que ajudaram a desvirar esse carro. A gente vai ver agora o momento em que a mulher, felizmente, é resgatada, com o auxílio do pessoal do SAMU, do Corpo de Bombeiros também. Vamos ver o momento do resgate, o momento que ela vai sendo atendida. Olha aí. O pescoço mobilizado, necessário aí. A porta ficou, inclusive, fechada. Bateu na lateral dela, então eles tiveram que usar uma espécie, né, uma ferramenta para conseguir abrir. Aí os socorristas vão lá, vão orientando, vão tentando acalmar a vítima, porque também estava preocupado, sabendo, cadê meu filho? Onde é que está meu filho? Não, seu filho está bem, senhora, pode ficar calma, pode ficar tranquila. Nessa hora a mãe não pensa nem na própria saúde, né? Pensa logo na criança que estava no carro. Olha aí, o momento em que ela vai sendo atendida, imobilizada, colocada na maca e levada para a ambulância para receber os primeiros socorros que ela já começou a receber já dentro do carro para ser levada para um hospital. Foram ferimentos leves, felizmente. Podia ter sido uma tragédia. Olha aí, o filhinho dela ali ao lado, também sendo atendido, seis anos de idade. E o pessoal do SAMU que chegou prontamente, você vê a equipe, né, que foi fazer esse resgate, conseguiram acalmar essa moça e conseguiram salvar essas duas vidas. Mas agora, você vai ver agora um depoimento emocionante. Os motoristas que testemunharam o acidente, conversaram com a nossa equipe, um deles se sensibiliza muito com essa situação. Ouça. A sensação de pânico, né, que nós temos família, eu tenho um filho na idade do dela, né, a sensação que tem é que o pior aconteceu, da forma que o carro ficou, aí eu achei que tivesse acontecido um óbito, alguma coisa, né, parei, fiquei em pânico, tentando ajudar, né. Mas o que eu fiquei alegre foi quando eu vi a criancinha gritando mamãe, 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 aquilo no coração. Emocionou na hora. Vocês ficaram com medo que tivesse tido algo pior? Sim. Olha, sem filho, né. O que a criancinha falava? Mamãe, mamãe, mamãe. A pessoa se sensibiliza, né, podia ter sido com ele, podia ter sido o filho dele. Agora um detalhe, o motorista que provocou esse acidente, que bateu no carro dessa moça, que capotou várias vezes, fugiu do local. A gente sabe que os acidentes, eles podem acontecer, às vezes a imprudência é nossa, às vezes a gente está com a velocidade acima da permitida, não está com atenção, às vezes acontece, né, um acidente é um buraco, você tenta desviar de uma pessoa, de um cachorro, enfim. Pode acontecer o acidente, mas a gente tem que assumir as responsabilidades, tem que parar no local, tem que prestar o socorro. A gente acabou de ver aí as consequências da violência no trânsito, felizmente mãe e filho conseguiram sobreviver. Só que a gente sabe que fatalidades como essa são capazes de deixar marcas permanentes. É o trauma da criança, que às vezes não quer mais entrar no carro, da mãe, que fica sensibilizada com isso que aconteceu. Você lembra, por exemplo, do caso das pessoas que foram atropeladas por uma médica no bairro da Pituba, há pouco mais de um mês, aquela tragédia que todos nós ficamos chocados, a gente viu, né, pelas câmeras de segurança, o carro atropelando? Pois a nossa produção conversou com o advogado dessa moça, ele disse que a médica ainda está fazendo o tratamento psicológico, mas que já voltou ao trabalho. O delegado que investiga o caso disse que o laudo pericial do carro ainda não foi concluído. A gente vai relembrar agora, esse acidente, aconteceu no mês de abril, deixou duas vítimas na Pituba. O carro dessa médica atingiu os pacientes, duas vítimas fatais, fora os outros atropelados que ficaram feridos. Esse carro atingiu pacientes que estavam em frente à clínica. Vamos relembrar. O acidente aconteceu por volta das 6h20 da manhã, na Avenida Manuel Dias da Silva, em Salvador. Câmeras de segurança instaladas em um prédio gravaram o exato momento em que o carro branco desce a ladeira de ré, desgovernado e atropela cinco pessoas, que formavam uma fila na porta de uma clínica. A equipe de reportagem da Record Bahia foi a primeira a chegar ao local e mostrar toda a situação. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levadas para o Hospital Geral do Estado. O veículo teve o vidro traseiro quebrado e o para-choque e as lanternas destruídos. A motorista, Lorena Cavalcante Silva, de 25 anos, que é médica, chegou a ser levada para a delegacia, mas não conseguiu prestar depoimento. Segundo a polícia, ela estava muito nervosa. No mesmo dia, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a morte de Gilcélia Santos Silva, de 49 anos. E uma semana depois, anunciou que a mãe dela, Alderiva Santos Silva, de 82 anos, também havia morrido. Pois é, eu me lembro na época, inclusive, que o delegado falou, não, a médica está muito abalada, mas ela quer ajudar suas famílias, né, que seja uma ajuda financeira, do jeito que for, porque ela sabe, né, atropelou cinco, seis pessoas neste acidente, mas isso até agora não aconteceu. Os parentes das vítimas desse acidente continuam sofrendo com a dor da perda e dizem que não tiveram nenhum amparo. O repórter Vinícius Cunha conversou com parentes de uma das vítimas. Vamos ouvir. Vou começar conversando com o seu inocêncio. O seu inocêncio se passou em menos de dois meses e essa dor ainda está muito viva, né? Muito viva e pergunto, e se fosse eu e tivesse a notícia desse fato, uma hora dessa eu estava preso. A justiça, eu acho que a justiça só tem a justiça para dar se baixa. Se fosse para ela mesmo, ela está impunha, não está nem aí para nós. E acontece, a criatura não percura nós, nem o advogado dela. O senhor fala isso porque nada foi feito até agora? Nada foi feito, porque mandou percurar, mas percurou e não está nem aí para nós. Não percura nós, não lia, não faz nada. A dor é muito grande ainda? A perda é muito grande, a dor é muito grande. Esse outro dia das mães, eu até saí, ela saí para não olhar para minha filha. E justiça é essa em nosso país, só tem justiça para ser baixa. E a RACIA fica aí. O TSE é coisa e não está nem aí. Eu tenho muita saudade e o TSE e parece que não foi, parece que está dentro de nós aqui mesmo. E o TSE é uma coisa nem explicável, complicado, complicado mesmo. Pois é, a dona Jusceli e a dona Alderiva eram mãe e filha. Eu estou aqui ao lado da dona Lélia, que era filha de dona Alderiva. Uma dor difícil de superar essa, né? É difícil de esquecer. Ali ninguém esperava, nem eu mesmo esperava. Eu mesmo ainda nem esqueci, porque eu morava com ela há muitos anos. Muitos anos eu morava com ela. E a senhora perdeu de uma vez só uma irmã e a mãe? Minha irmã e minha mãe. Minha irmã era como se fosse minha mãe também, que eu gostava muito dela. Aquele dia foi um dia muito triste e eu não esperava. Mudou a vida de todo mundo? Mudou a vida de todo mundo, foi. A vida de todo mundo está mudada, principalmente a minha, porque ela era a minha companheira. A gente morava, dormia no mesmo lugar. A senhora ainda chora muito, sofre muito? Sofro, sofro porque eu perdi ela, né? Não vou ter mais nenhuma. Ela estava em uma cadeira de roda, mas ela não estava doente. Ela estava boa. Então, eu vou ter mais uma cadeira de roda, mas ela estava em 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 uma cadeira de roda